Parashat Pinchas, Pinchas é um personagem muito complexo, personagem da Parashat desta semana, da porção da Torá desta semana. Na semana passada, o nosso mundo judaico, liberal, lamentou a morte de um rabino muito importante, Rabino Dov Marmor, de abençoada memória, pai do querido Rabino Michael Marmor, que foi meu professor em Israel, Dov Marmor foi um gigante da nossa geração, de tudo que se falou da história de Dov Marmor, da importância dele para o judaísmo liberal europeu, ele também foi um grande rabino no Canadá, faleceu em Israel, mas o que mais me marcou, de tudo que foi dito sobre ele, foi o que ele ensinou para um amigo querido, para o Rabino Chaim Shalom, que atua em Jerusalém, na comunidade Mevak Sheiderach. O Chaim comentou o seguinte, que a mensagem mais importante que o Rabino Dov Marmor deixou para ele, foi, Chaim, não deixe que seus filhos se ressintam do seu rabinato, não deixe que seus filhos se ressintam da sua atuação rabínica. A Torá desta semana fala muito de pais e filhos, fala muito de pais e filhas. Quando uma epidemia matava o nosso povo, o sacerdote Pinchas matou um israelita, Zimri, e sua companheira, Cosby, uma midianita. A relação entre os dois, entre Zimri e Cosby, foi tida como muito inadequada em uma certa situação de crise pela qual o nosso povo estava passando, e Pinchas tomou então a atitude de ir lá e matar os dois. E com isso, ao matar os dois, a pandemia, a pandemia não, a epidemia que assolava o nosso povo, que levou a vida de algumas dezenas de milhares de pessoas, realmente cessou. E Deus concedeu a Pinchas, por essa sua atitude, e aos seus descendentes, uma Brit Shalom, um pacto de paz. Como é que se dá um pacto de paz para quem pega uma lança e mata duas pessoas sem parar para piscar? Os nossos sábios do Talmud também devem ter se perguntado disso, porque quem fez as cópias da Torá, como ela é escrita até hoje, fez questão de colocar o Yud, do nome de Pinchas, menor do que seria a escrita comum. E também essas pessoas fizeram questão de deixar cortado, cortada a letra Vav, da palavra Shalom, de Brit Shalom, do pacto de paz que Deus fez com Pinchas. O que que isso significa? O que que significam esse Yud e esse Vav, cortados, danificados? O Rabino Arthur Waskow, acha que esses cortes, que essa diminuição do Vav, são sinais de que Pinchas foi muito cruel e de que Deus foi cúmplice e também foi muito cruel. Porque se Pinchas matou duas pessoas e Deus premiou Pinchas, tem alguma coisa errada. Para outros comentaristas, Deus na verdade deu a Pinchas uma nova oportunidade. Ele reconheceu que Pinchas foi muito cruel, mas decidiu ao invés de punir Pinchas, dar a ele um pacto de paz. Um pacto de paz quebrado. Uma paz ferida. Mas a lição pode estar aí. Só uma paz ferida pode ser consertada e pode ser curada. Pinchas tinha a oportunidade de continuar a ser um, como se diz, um zelote, alguém que tivesse muito zelo, um cuidado fundamentalista pela defesa dos valores passados por Deus. Um extremista, como nós diríamos na linguagem atual. Mas Deus deu a oportunidade a Pinchas de se transformar em um agente de paz no mundo. A ponto dos rabinos imaginarem que a alma de Pinchas depois vai se tornar a mesma alma do profeta Elias. Que também é alguém que tinha uma postura muito violenta e depois acaba se tornando aquele que salva o nosso povo numa série de situações difíceis na história do Talmud e aquele que vai anunciar a vinda da era messiânica. Não dá para imaginar alguém que vai anunciar a vinda do Messias matando pessoas. Não é essa era que a gente espera. Passada a epidemia, Deus ordena a Moisés que refaça então o censo do povo. E aí quando estão fazendo o censo, descobrem algo um tanto inusitado. Eu não sei se vocês se lembram da paraxata Korach ou desse personagem Korach. Korach desafiou Moisés, juntou 250 grandes líderes para desafiar a liderança de Moisés e de Arão e no final ele acabou morrendo, engolido pela terra, com a sua família e com as famílias desses outros 250 grandes líderes. Se entende aqui que ele, a esposa, os filhos, todos morreram. Pois é. Mas nessa semana a Torá vem e nos diz, no censo, nós nos demos conta de que os filhos de Korach no entanto não morreram. A própria Torá escreve assim. Parece que a Torá fica surpresa. Opa, os filhos de Korach não morreram. Como assim? Se eles foram engolidos pela terra. Um grande rabino do Talmud tenta explicar essa situação estranha. Ele diz assim. Depois de terem sido engolidos pela terra, os filhos de Korach foram colocados em um lugar protegido no Guerrenom, ou seja, no submundo. E de lá eles passaram a recitar canções, passaram a cantar. Dá até para imaginar que eles foram salvos porque quem canta seus males espanta. Muitos rabinos não concordaram, acharam estranha essa explicação e veio então o rabi Barjana e confirmou a posição daquele grande rabi e disse, é verdade, tinha um dia que eu estava na estrada e apareceu um comerciante árabe e me chamou. Ele queria mostrar rachaduras que estavam no chão. Ele falou, vem aqui rabino, se aproxime, vem escutar, tem vozes de jovens cantando vindo de dentro da terra. E o rabino perguntou, mas o que eles estão cantando? Eles estão cantando, Moisés e sua Torá estavam certos e nós estávamos errados. Segundo Zohar, essa passagem é um reflexo do Salmo 48. E aí a gente tem os salmos, que são ditos como salmos de Bnei Korach, dos descendentes de Korach. Uma das frases, um dos versos do Salmo 48, diz assim, O monte de Sion, ou seja, Jerusalém, se alegrará. As filhas de Judá exultarão, graças à sentença divina, graças à sentença de Deus. As filhas de Judá, Brnot e Eudá, mulheres judias. Falamos, queríamos dizer de pais e filhos e de pais e filhas. Essas mulheres citadas na Parashah, essas mulheres judias tão especiais, são cinco filhas de um homem chamado Tselof Had. Num caso raro também, na Torá, essas mulheres são chamadas pelo nome. Machla, Noah, Rogla, Milka e Tirza. São mulheres que têm voz, são mulheres que se apresentam diante de Moisés e de seus experientes conselheiros para reivindicar algo que elas acham que era muito importante. O que elas dizem? Está havendo a divisão de terras, a divisão da herança na futura terra de Canã, na futura terra de Israel. As divisões são feitas de pais para filhos e elas dizem assim para Moisés. Moisés, nosso pai não teve filhos, nosso pai não teve filhos homens. Como suas filhas, nós temos o direito de receber a sua herança e assim manteremos o nome do nosso pai vivo na história de Israel. Diante dessa novidade, Moisés não sabia o que fazer. Resolveu consultar Deus. E Deus disse, Moisés, o que as filhas de Tselof Had estão dizendo está certo. Elas têm razão. E as filhas de Tselof Had mudaram as leis. No Talmud, os rabinos ainda vão mais longe. Eles dizem assim, as filhas de Tselof Had são sábias. Sabem interpretar a Torá e são justas. É muito forte essa passagem quando a gente vê que no passado se dizia que as mulheres não podiam ser sábias porque as mulheres tinham um espírito fútil. As mulheres não teriam condições de interpretar a Torá pela sua futilidade e justas também não poderiam ser. Mas os rabinos dizem, essas mulheres são sábias, sabem interpretar e são justas. E se elas são sábias e sabem interpretar e são justas, todas as mulheres em potencial são sábias, são capazes de interpretar a Torá e são justas. Do pai delas a gente não sabe muito. De Tselof Had a gente só sabe provavelmente que era um bom homem, era um homem que não apoiou a rebelião de Korach contra Moisés e, pelo que estamos vendo, é um homem que educou suas filhas a terem voz. Já de Korach sabemos que seus filhos se ressentiram do seu mau sacerdócio, mas sobreviveram a arrogância do seu pai. Mesmo debaixo da terra, os filhos de Korach, mesmo ressentidos, mesmo estando sofrendo pela atitude do pai, sobreviveram. Foram capazes de, entre a vida e a morte, escolher a vida, se arrependerem e reconhecerem que Moisés estava certo. E depois disso, eles não só fizeram isso, mas eles passaram a compor canções de amor e de louvor a Deus, que são alguns salmos que são atribuídos aos filhos de Korach. Meus queridos amigos e amigas, vocês todos daqui da Betel e todas, muitos de nós somos mães, somos pais, já avôs e avós, que possamos ser como Tselof Had, que ensinou Torá às suas filhas, assim como ele teria feito, certamente, se ele tivesse tido filhos. Que possamos ensinar Torá aos nossos filhos, independentemente do que sejam e de quem sejam os nossos filhos. Como filhos e filhas, que possamos ser como Mahla, Noah, Rogla, Milka e Tirtza, que deram voz às mulheres e enfrentaram um conselho formado só por homens, liderado por Moisés. Assim, essas mulheres, talvez não soubessem, mas elas plantaram lá atrás, para o futuro, espaço para uma mulher na Alemanha, chamada Regina Jonas, que então lutou para ser rabina e, contra todas as expectativas, inclusive dos seus parceiros liberais, se tornou rabina em 1936, numa Alemanha que se avançava, terrivelmente, para o Guerrenom, para o inferno. Aquelas mulheres, sem saberem, abriram espaço para uma outra mulher, chamada Nama Kelman, que se tornou a primeira rabina liberal, ordenada em Israel, em 1992. E que completa, neste ano, 30 anos de rabinato. E desde aquele ano de 1992, mais de 60 rabinas reformistas, além das rabinas conservadoras, foram ordenadas em Israel. No Brasil, bom, no Brasil nós só estamos começando, mas é importante, nós já começamos. Temos esperança. Shabbat Shalom.